Gente, eu tô aqui no Back Friday, Backside! Chachá, minha amiga, ela não quer que eu filme ela, mas ela vai encher o frasco. Você vai ver a mão dela marrom. É assim, ó, você vem aqui, procure o Júnior. Olha, é bem grande, gente, mas não é qualquer pessoa, não. Se você comprar 100 dólares, Chachá, encha aqui esse negócio pra mim. Ah, não, olha, agora propaganda com a mão marrom, ela quer? Bota assim pra baixo, a mão preta, você já sabe, é a única preta do departamento. Agora, não bote esse vídeo por aí, porque senão eu vou presa e ela ainda ganha dinheiro. Gente, é brincadeira, ela é uma filhona, mas ela é marrom mesmo, dá cor do meu fúdio, vocês viram, né? Então, olha, se comprar com ela, procure ela aqui hoje, tá, gente? Porque, gente, olha só que grandão. Como é o nome disso, amiga? Aramizer. Aramizer, em Salvador, se ela encher doido de perfume mesmo, a pessoa abaforava, dava tudo ok. Mas aqui é Aramizer, entende? Aí você pode escolher a fragança que você quiser, que ela vai aromatizar o seu frasco, encher o seu frascão. Mas vai comprar alguma coisa, né? Porque aqui tá todo mundo doido pra vender. Bora comigo aqui, Chachá, mostrar como é. Então, gente, a Wendy, o perfume que eu uso há mil anos, tem um monte de coisa em promoção, gente. Vem encher, vem, amiga. Vem encher aqui. Ela quer que a segurança me pegue, gente, que eu sou funcionária. Hi, how are you? Ela quer que a segurança me pegue. Ordinária, vem encher aqui pra mim. Eu quero encher com esse, gente. Ela vai encher. Vem, Chachá. Eu não posso... Ah, bring it to her. Poxa, não fala uma coisa dessa, não. Desse barrigão, que exploração. Vem, Chachá, que a segurança vai me pegar aquele barbudo horroroso. Ele tá lá. Ela vai vir, eu não vou filmar ela, não. Então, gente, é bem assim. Esse é o que eu não tenho ainda. Ela vai encher esse frasquinho aqui. Quer dizer, o funcionário pode levar um, sabe, gente? E ela vai encher pra mim, gente, ó. Os dedos dela, lindo, pintorzinho, porque é certo, tá vendo? Aí, tá vendo? Ela enche assim, tá vendo? Aí, dá abaforada. Isso é barricada, abaforada, abarricada. Não é isso não, pô. Gente, eu tô... Se você acaba, eu diria comigo. Não se acaba, ela tá aqui se mijando nas calças. Aí, enche. Olha só quantas vezes você pode passar. É quase... Você sabe quantos ml são esse frasquinho, amiga? 20ml. 20ml. Nossa, viu, Marisa, não é mais um brinde? Então, são 20ml. Não tem perfume desse tamanho normal, né, Chacha? Não é, Chacha, não, não. A outra só fala inglês, tá foda, viu? Vocês têm que aprender inglês na marra aí, porque ela vai querer... Então, eu vou experimentar esse chique. Diz ela que é chique, eu vou levar esse. Olha só! Então, mais uma vez, deixa eu fechar aqui pra falar pra vocês. Então, é um tamanho maravilhoso. Tá vendo, gente? Que hoje tá tendo a promoção. Se vocês vierem aqui, vocês forem de Boston, procura Chayenne. Tá? Procura Júnior também. Júnior é um cenário, gerente, né? Quase nunca tá. Só vem na hora de vender bastante. Então, um beijo enorme. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau.